A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão a acompanhar este vídeo, aqui fala o pastor Armando da África, África, Moçambique, província de Sofala, a cidade da Beira. Trago uma mensagem para você, meu amado em Cristo Jesus, que nesta tarde, abençoado, Deus proteja-te e a sua família. Nós, africanos, estamos todos reunidos falando a palavra do Senhor, orando para que neste Moçambique, neste país, que Deus venha nos reforçar mais uma vez. Estamos felizes pelas mensagens que Deus está nos fazendo, pelas nossas orações, pelo Deus recebendo nossas orações. Até agora, aqui em Moçambique, somente nós temos 165 pessoas afetadas. Glória a Deus, uma benção. E recuperado, temos 48 pessoas recuperadas. Não temos nenhuma pessoa morta, óbito, não temos. Deus está nos recebendo nossas mensagens, está a ouvir nosso choro. Eu creio que todos os países, Deus venha também fazendo esta força que Ele está fazendo para nós, africanos. Africano é um país muito pobre. E Deus conseguiu ouvir o choro dos pobres. E não conseguiu ouvir o choro dos ricos. Eu creio que todos os meus amados pensam em Jesus como seu salvador. Nós amamos todo mundo. Todo mundo nos amamos. Estamos de oração, joelhando, pedir a Deus que as mensagens que nós estamos a ouvir, que está a se morrer muito nos países, estamos a perder nossos irmãos. Estamos a perder nossos pastores. Eu creio que isso não seja mais para a frente. O africano está a pedir a Deus também, para que essa epidemia não mate você, meu amado, que vai assistir a ti. Eu creio que o Senhor Jesus, venha, Senhor. Nós aqui, na província de Sofala, na cidade da Beira, estamos a fazer reunião dos pastores, subindo nas montanhas, todos os pastores, todos os líderes. Somente cem pessoas saberem, mas nós não paramos de pedir a Deus. E faça isso também, para que essas epidemias passem na sua cidade, no seu país. Nós amamos o Brasil, nós amamos a América, nós amamos a todos. Esteja com o Senhor Jesus. Tenha amor, como o Senhor disse na sua palavra. Não podemos deixar a palavra do Senhor Jesus deixado. Eu creio que o Senhor abençoe a todas as cidades, porque nós amamos a todos, Pai. Nós somos pobres, precisamos muito da ajuda. Se Deus acabar com as pessoas, quem vai nos ajudar? Nós precisamos dessas pessoas, que nos ajudem. Senhor, esteja conosco. Eu mando um abraço forte, para todos que vão escutar este vídeo. Aqui fala o pastor Armando. Amém? Fiquem na paz. Deus vos abençoe. Não vamos esquecer a Bíblia, que nos levanta noite e dia. Não vamos esquecer a Bíblia. 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 Tchau.